Fechado mais um acordo para a redução de sódio nos alimentos. A gente precisa utilizar todas as estratégias, desde a mudança da presença do sódio nos alimentos até o acesso ao medicamento de graça para a nossa população. Criadas novas regras para aumentar a segurança no sistema eletrônico do governo federal. E começa hoje a terceira Conferência Nacional da Igualdade Racial. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais profissionais cubanos desembarcam no Brasil para trabalhar no programa Mais Médicos. Lançada a campanha para orientar os consumidores e incentivá-los a exigir os seus direitos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Orientar os consumidores e incentivá-los a exigir os seus direitos. Esse é o objetivo de uma campanha de conscientização lançada nesta terça-feira. Com o tema O Valor do Seu Dinheiro, a campanha tem como público-alvo a classe média brasileira. Comprar faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. Seja comida, roupas, calçados, livros, todo mundo sempre acaba estabelecendo alguma relação de consumo. Eu costumo viajar bastante, gosto de comprar, por exemplo, trocar de celular, as coisas assim, né, que é fácil, acessível, entendeu? Os preços estão caindo, aí a gente gosta de comprar essas coisas. Estou até bloqueando o cartão para não gastar mais. Pesquisa divulgada nesta terça-feira revela que desde 2004 foram registrados mais de 9 milhões de atendimentos nos órgãos de defesa do consumidor no país. Segundo o estudo, quem tem entre 31 e 40 anos busca mais esse atendimento. E as mulheres são as que mais procuram os PROCONs. As principais queixas são relacionadas com as áreas de telecomunicações, serviços financeiros e produtos. Isso é importante o cidadão saber, né, que aquela reclamação individual dele que vai para o PROCON, além de ter sido resolvida ali individualmente, ela repercute do ponto de vista nacional e pode se transformar numa ação para melhorar a vida de outros tantos milhões que não tiveram oportunidade de reclamar. E para orientar os consumidores e estimulá-los a exigir os seus direitos, o Ministério da Justiça lançou uma campanha de conscientização com o tema O Valor do Seu Dinheiro. O público-alvo é principalmente a chamada nova classe média. De acordo com o Ministério, esse segmento já corresponde a mais de 50% da população brasileira. A campanha já está sendo exibida na televisão, em peças publicitárias nas ruas, ônibus e metrôs das cidades e também será feita nas redes sociais. Você sabe o valor do seu dinheiro. Quem vende para você também tem que saber. Nós pretendemos cada vez mais dar amplitude à questão dos direitos do consumidor num país que cada vez tem mais consumidores. Quanto mais pessoas saem da linha da miséria, mais entram na esfera de consumo e mais essa questão dos direitos deles acabam sendo colocados como uma nova dimensão para a sociedade. Para o Ministro da Justiça, os consumidores precisam conhecer melhor os seus direitos e saber como exigi-los. Você pode fortalecer o PROCON, você pode criar decretos, estabelecer normas, mas se o consumidor não tiver consciência de que ele tem que lutar e exigir o seu direito, se você não tiver um apelo social pedagógico, essa questão acaba não saindo do papel, por maior que seja e melhor que sejam as intenções de qualquer governo. E durante o lançamento dessa campanha, o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou sobre as manifestações que ocorrem no Brasil. Ele disse que abusos serão coibidos tanto da polícia quanto de manifestantes. Não se trata aqui de policiar ou investigar movimentos sociais. A liberdade de manifestação, a liberdade de organização é legítima e consagrada na Constituição. Ninguém discute isso. O que nós queremos é proteger essa liberdade de manifestação e também a sociedade brasileira de pessoas que muitas vezes, de forma ilícita, se aproveitam dessa liberdade de manifestação de outros para fazer depredações, para atacar fisicamente pessoas, etc. A lei vale para todos. A lei vale para quem atua como policial e vale para quem é cidadão e tem liberdade de se manifestar, mas não tem liberdade para quebrar patrimônio alheio, incendiar ônibus e agredir pessoas. E falando em segurança, foi criado um novo sistema eletrônico no governo federal. O decreto publicado hoje no Diário Oficial prevê que as comunicações de dados da Administração Pública Federal sejam realizadas por serviços de tecnologia da informação fornecidos por órgãos ou entidades da própria Administração Pública Federal. A medida também dispensa a licitação nas contratações que possam comprometer a segurança nacional e determina que o armazenamento e a recuperação de dados seja feita em centro de processamento de dados de órgãos federais. Ao longo desta semana serão publicados os editais para a construção de unidades da Casa da Mulher em 26 capitais. Essas casas vão concentrar no mesmo espaço os principais serviços especializados de atendimento às mulheres. Hoje no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que essas casas vão ajudar a combater a violência contra a mulher e reduzir a impunidade no país. Alimentos derivados de leite e os embutidos, como salames e salsichas, vão ter menos sódio. Um acordo firmado hoje vai reduzir em até 68% a quantidade de sal nos alimentos industrializados. A ideia é evitar o consumo elevado de sódio, principal responsável por doenças crônicas, como a hipertensão. No centro de Brasília, este mercadão é referência na venda de carnes em diferentes apresentações. Salsichas, linguiças, patês, presuntos cozidos e cruz. E na prateleira ao lado, queijos, requeijão e catupiry de marcas importadas e nacionais reinam absolutos. Mas por trás de tanto sabor, as tabelas nutricionais sinalizam um perigo à saúde. A quantidade de sódio usada para temperar e conservar os produtos. De acordo com o rótulo deste produto, apenas duas salsichas já são responsáveis por 20% das necessidades diárias de consumo de sódio por uma pessoa adulta. Mas é preciso ter cuidado. O consumo elevado de sódio pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, como a hipertensão. A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão máxima de sódio de 5 gramas diários por pessoa. Na contramão, dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que o consumo do brasileiro é mais do que o dobro e chega a 12 gramas por dia. Cardiologista, 45 anos, o doutor Geniberto atende a pacientes hipertensos de várias idades. No consultório, ele os alerta sobre os males da pressão arterial alta. O sal deve ser consumido em pequena escala, ele não deve ser colocado na comida de maneira abusiva porque ele traz problema da pressão alta, ele traz problema da função renal e o somatório disso, ele vai produzir problemas cardiovasculares seríssimos, como por exemplo o derrame cerebral, como por exemplo o infarto do miocardio, a própria insuficiência renal. A questão é preocupante. Dados do Vigitel 2012, o levantamento telefônico do Ministério da Saúde para investigar fatores de risco e proteção para doenças crônicas revelam que a hipertensão já atinge 24,3% dos brasileiros. Quanto maior a escolaridade, menor a taxa de hipertensos. Entre os que têm até 8 anos de educação formal, 37,8% sofrem de hipertensão. Já com relação àqueles com 12 anos ou mais de ensino, 14,2% são hipertensos. A doença é mais comum entre as mulheres e a incidência da hipertensão cresce à medida que aumenta a idade. Na faixa etária de 18 a 24 anos, 3,8% têm hipertensão. Entre os que têm mais de 65 anos, 59,2% se declaram hipertensos. A cidade do Rio de Janeiro concentra a maior taxa de hipertensos. Números que refletem no Sistema Único de Saúde. Apenas em 2012, o SUS registrou 115 mil internações por complicações da hipertensão. E para prevenir as doenças causadas pelo excesso do sódio, o Ministério da Saúde firmou nesta terça-feira mais um acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. Desta vez, carnes, laticínios e refeições prontas deverão ter a quantidade de sódio reduzida. A indústria se compromete a cooperar em 16 categorias de alimentos processados. Estamos não só dispostos, mas já estamos praticando. Encontramos caminhos, estamos procurando soluções para agilizar isto antes do tempo. Já conseguimos uma parte. Quem sabe nós conseguimos isso antes das etapas previstas, que seriam até 2020. Nós vamos conseguir provavelmente isso antes. Com a assinatura do quarto acordo para reduzir o teor de sódio nos alimentos, o Ministério da Saúde vai atingir 90% dos alimentos consumidos pela população brasileira. E a meta passa a ser a retirada de 28 mil toneladas de sódio do mercado até 2020. A redução do teor de sódio na comida industrializada faz parte do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Não Transmissíveis, lançado em 2011. O plano ainda estimula a prática de exercícios físicos e amplia o acesso a medicamentos gratuitos para hipertensão por meio do programa Farmácia Popular. Esse é um tema presente, veio para ficar e por isso que a gente precisa utilizar todas as estratégias, desde a mudança da presença do sódio nos alimentos até o acesso ao medicamento de graça para a nossa população. Mais um grupo de médicos cubanos chegou ao Brasil na noite de ontem. Os novos profissionais vão passar por cursos antes de ocuparem as vagas, não preenchidas por médicos brasileiros e demais estrangeiros. A previsão é que esses profissionais comecem a atuar nos municípios já em dezembro. O novo grupo de profissionais cubanos que vai atuar no programa Mais Médicos chegou ontem à noite em Brasília. Eles vão ocupar vagas que não foram preenchidas por profissionais brasileiros na segunda etapa do programa. As médicas e os médicos cubanos estamos dispostos a ir a qualquer sítio e geografia do povo brasileiro para prestar nosso serviço ao serviço que seja necessário. Todos somos médicos gerais e nosso trabalho está basado principalmente na prevenção de doenças crônicas e enfermidades transmissíveis. O grupo de médicos foi recebido no Aeroporto Internacional de Brasília pelo ministro da Saúde Alexandre Padilha. Se for necessário, nós faremos um aditivo, um novo aditivo no próprio convênio da Organização Pan-Americana de Saúde, que esse é um instrumento possível de ser feito com a OPAS, para concluirmos, trazer mais profissionais médicos se for necessário. Para o ministro, o programa Mais Médicos impõe novos desafios aos municípios para a melhoria do atendimento à população. Eu tenho acompanhado situações onde o médico, ao chegar, estimula o município a acelerar a execução das obras de reforma, de ampliação de equipamento das unidades de base de saúde, das unidades de base de saúde fluviais, ou seja, a chegada desses profissionais médicos também vem estimulando os municípios a ampliar a estrutura, aproveitar o recurso que o Ministério da Saúde já traz para a estrutura, para melhorar o atendimento médico à população. E na madrugada de hoje, um outro grupo de cerca de 200 médicos cubanos também desembarcou no país. A ideia é que até o final da próxima semana, 3 mil profissionais de saúde vindos de Cuba cheguem ao Brasil. A partir de agora, veterinários de todo o país poderão contribuir com pesquisas para melhorar a qualidade do pescado no país. Um documento assinado hoje pelo Ministério da Pesca vai permitir que os médicos veterinários contribuam com a Rede Nacional de Laboratórios. Peixe, camarão, frutos do mar. Os brasileiros consomem cada vez mais alimentos vindos dos rios e mares. Cada habitante no Brasil consome, em média, 12 quilos por ano de pescado, justamente o número recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E de olho na qualidade desse alimento, foi criada em 2012 a Rede Nacional de Laboratórios. Hoje, em Brasília, o Ministério da Pesca anunciou que vai permitir que médicos veterinários de todo o país possam contribuir com essa rede, que já possui conhecimento para o diagnóstico de mais de 40 tipos de doenças dos animais aquáticos. O Brasil está crescendo com a sua produção aquícola. À medida que nós aumentarmos a produção, poderemos ter riscos de doenças, de endemias não previstas e até nem conhecidas. E já teremos, então, toda uma rede acadêmica das melhores universidades brasileiras, com laboratórios, com equipamentos, para diagnosticarmos a tempo e podemos controlar endemias. E, se Deus quiser, também erradicá-las. O Brasil possui hoje uma das maiores biodiversidades em pescado do mundo. Os médicos veterinários que contribuírem com a Rede Nacional de Laboratórios também poderão fazer coletas e enviarem o material biológico. Segundo o ministro Marcelo Crivella, as pesquisas devem contribuir para tornar o Brasil um grande exportador de pescado. O Brasil quer ser um exportador de pescado. Hoje é um grande importador, mas quer ser exportador. Tem grandes espécies, excelentes espécies e pode exportar. Para exportar, nós precisamos ter garantia de sanidade, de qualidade do pescado. Para isso, esses laboratórios que estão montados com equipamentos do primeiro mundo. O pesquisador que participar da Rede Nacional poderá se capacitar por meio de cursos e palestras. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Pesca e Aquicultura. Municípios de nove estados do Norte e Nordeste já estão recebendo mais de 682 milhões de reais referentes à décima parcela complementar do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O repasse é feito pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Os recursos são para os municípios que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional por aluno matriculado, que é de, em média, 2.200 reais. Começa daqui a pouco, aqui em Brasília, a terceira Conferência Nacional para Debater a Igualdade Racial. O evento vai reunir até quinta-feira cerca de 1.400 pessoas de todo o país. Negros, brancos, ciganos, todo tipo de raça e cultura reunidos para debater a igualdade. São cerca de 1.400 pessoas que vieram de todo o país para participar da terceira Conferência Nacional da Igualdade Racial. O tema da Conferência é a inclusão racial para o desenvolvimento e a democracia no país. E a juventude negra é um dos assuntos que vão ser debatidos aqui. A minha perspectiva é muito grande, né? Apesar de eu estar ficando aqui uma semana praticamente em Brasília, eu acho que nós vamos sair com boas propostas e que, com isso, a CEPIR, a Secretaria Especial de Política para a Igualdade Racial, pode estar desenvolvendo essas políticas e elevando a perspectiva de atendimento às necessidades da nossa população. Na conferência, também será debatido o Plano Juventude Viva do Governo Federal, que reúne ações para reduzir a violência contra jovens negros em todo o país. A importância dessa conferência para a execução do Plano Juventude Viva é qualificar. O plano já foi lançado no estado de Alagoas e está sendo lançado em outros estados prioritários com o maior índice de violência contra a juventude negra. E a importância da terceira Conferência de Promoção da Igualdade Racial é fazer a escuta qualificada e a sociedade civil, junto com os representantes dos poderes públicos, aqui nesta conferência, poder indicar para o governo brasileiro qual é a melhor estratégia para reduzir o problema da violência que vem causando altos índices de homicídio contra a juventude negra no país. Para chegar até o encontro nacional, foram realizadas etapas preparatórias nos estados. Esse conjunto de etapas construiu propostas sobre saúde da população negra, propostas sobre acesso à justiça e segurança pública, sobre educação de maneira geral, propostas sobre trabalho, sobre empreendedorismo. Nós vamos trabalhar, nesses dias, de 5 a 7 aqui em Brasília, um conjunto de quase 500 propostas do Brasil inteiro que tanto visam avançar nas políticas que já existem, como também trazem novas propostas de outras políticas para que o Brasil se torne esse Brasil afirmativo que o tema da conferência traz para nós. E a presidenta Dilma Rousseff vai participar daqui a pouco da abertura da Conferência Nacional da Igualdade Racial. A NBR vai transmitir ao vivo toda a cerimônia. Não percam! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A NBR, a TV do governo federal. A NBR, a TV do governo federal.